Torce, retorce Abulho foi cerveja, fizeram combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão Abulho foi cerveja, fizeram combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão Abulho foi cerveja, fizeram combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era buga ou se era percevejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era buga ou se era percevejo Abulho foi cerveja, fizeram combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão Abulho foi cerveja, fizeram combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão Fizeram serenada debaixo do meu colchão Fizeram serenada debaixo do meu colchão Fizeram serenada debaixo do meu colchão